Essa notícia não é nada agradável, principalmente numa sexta-feira, começo de fim de semana, né? Muita gente já curtindo aí, aproveitando, é claro, o finalzão de semana, saiu mais cedo por causa do jogo do Brasil, já já o Celso Quindeiro fala, mas é, meu amigo, não tem festa que impeça os aumentos. E, se você tem o seu carro, é bom ficar atento, porque o IPVA já tem previsão de reajuste, né, de aumento para o ano de 2023. O Celso Quindeiro está lá na redação e vai trazer os detalhes, o porquê desse aumento de 8%, Quindeiro? Exatamente, Samuel Sintra, em meias compras, né, de fim de ano, as celebrações da Copa, o brasileiro está começando a fazer as contas para calcular as despesas obrigatórias para o ano de 2023. A dor de cabeça maior são os tributos, como o Imposto de Propriedade sobre Veículos Automotores, como você bem colocou, o IPVA, que deve subir cerca desse número, que você também nos trouxe, 8%. Não houve alteração da alíquota nos estados, mas a supervalorização dos veículos, dos carros usados e seminovos puxou o cálculo para cima. O preço é calculado com base no valor venal do veículo, considerada a cotação de tabela da FIP, no mês de setembro anterior. A variação fica entre 2% e 4% conforme o estado. Até antes da pandemia, o IPVA dos usados caía com desvalorização pelo tempo de vida do carro. Já durante o período entre 2020 e 2021, o mercado operou com valorização de aproximadamente 25%, o que terá reflexo agora no imposto anual. Para fugir dessa conta pesada no bolso, vale pesquisar os descontos oferecidos pelos DETRANS para pagamento à vista ou em poucas parcelas. Ou a opção de dividir o total em 10 vezes, sempre levando em conta os juros imputidos em cada parcela. Né, Sra. Pois é, os veículos seminovos tiveram aí uma valorização em função aí desse período de pandemia também, mas é claro, vale mais o seu usado, mas também é claro que o percentual é em relação à tabela FIP da alíquota de IPVA, então você vai colocar mais a mão no bolso para pagar o IPVA. O que, na minha opinião, na minha humilde opinião, não deveria existir o IPVA, né, para se pagar o imposto. Lembrando que esse é um dos impostos, né, que 50% fica para a cidade, daquilo que se arrecada, e 50% vai para o governo do estado de São Paulo. Mas a gente já paga tantos impostos, meu amigo, que eu acho que o IPVA não deveria existir.